A Polícia Rodoviária Federal, PRF, iniciou nesta sexta-feira, dia 4, a operação independência nas rodovias federais que cortam um aranhão, reforçando o policiamento ostensivo para garantir a segurança e a fluidez do trânsito no feriado. A operação irá até as 23 horas e 59 minutos do dia 7 de setembro, próxima segunda-feira. Este é o primeiro feriado prolongado após o início do isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19. Desta forma, deverá ser impactado por um aumento de veículos circulando nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão. A PRF recomenda aos motoristas algumas condutas para garantir uma viagem segura. Faça uma revisão no veículo antes de viajar. Verifique principalmente pneus, inclusive o step, palhetas dos limpadores de para-brisa e item de iluminação e sinalização. Planeje a viagem. Lembre-se de programar paradas em locais adequados para abastecimento, alimentação e descanso. O acostamento deve ser utilizado apenas para situações emergenciais. Jamais faça mistura perigosa e criminosa, que é dirigir sob efeito de álcool. Mantenha atenção na rodovia. Respeite a sinalização e os limites de velocidade. Eles existem para proteger a sua vida. Durante o feriado, haverá restrição de tráfego para alguns veículos de carga nas rodovias federais, em trechos de pistas simples, para proporcionar uma maior segurança no trânsito.